Eu te amei até onde deu Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco destruir o relacionamento do nada E esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora que pra mim cê não faz falta Você mudou, tão de repente Deixou de lado, esfriou o amor da gente Você mudou, foi pra pior Deixou de dar assistência e acabou ficando só Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brigar Você pediu pra terminar Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco destruir o relacionamento do nada E esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora que pra mim cê não faz falta Você mudou, tão de repente Deixou de lado, esfriou o amor da gente Você mudou, foi pra pior Deixou de dar assistência e acabou ficando só Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brigar Você pediu pra terminar Ah, 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 ah Parê, crescente Gravando tudo ao vivo Aqui em Lagoa do Piauí No Tamarim dos Vá Gente, que vai dar uma volta e vem me ver Gente, uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela Mas me sinto culpada Primeiro que eu não devia estar aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Vem pior que eu, você Que não deixa ela e nem deixa de me ver Vem pior que eu, você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Vem pior que eu, você Que não deixa ela e nem deixa de me ver Vem pior que eu, você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada A perfeição a você Primeiro que eu não devia estar aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu, você Bem pior que eu, você Que não deixa ela e nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu, você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Seja você Vem mais uma, vem 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 mais uma, vem vem Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero o filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no teu quarto no breu Embaixo do seu edredor Não vai saber o que fazer Quando a pede bater No silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater No silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se ele quer de nós Vamos arrojar que você for hoje Dançam ao vivo Lentamento do Camarim do Spa em Lagoa do Piauí Amor Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero o filho seu A ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Embaixo do seu edredor Não vai saber o que fazer Quando a pede bater No silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater No silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se ele quer de nós O que é que é isso, velho? Chega mais sucesso, galera Agostinho Chega mais sucesso Agostinho do Ceglados E lá vamos junto ao vivo Careca CDs Empurra, nega! Acontece que você entrou na minha vida O presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Sempre vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em dia ruim ou numa noite fria Eu quero você sempre perto de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Sempre vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em dia ruim ou numa noite fria Eu quero você sempre pertinho de mim Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Chega mais sucesso Chega mais sucesso Chega mais sucesso Vamos lá no Cuxim Já foi a maior alegria do meu coração Depois Virou minha maior decepção Devia ter pensado antes Em trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance Tá mandando mensagens pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagens pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Já foi a maior alegria do meu coração Depois Virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance Tá mandando mensagens pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagens pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagens pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Querendo voltar onde não tem volta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Você só gosta de entender Você só gosta de entender Você só gosta de entender Se você gostar Você só gosta de entender E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Alô, Meri, Valdir, Rayane, continuo com a agitação Cinco da manhã chegando em casa, mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei, não dei nada Quando o relacionamento chega ao fim, tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Sou eu quem bebe, que sofre, que chora, que liga Sou eu quem bebe, que sofre, que chora, que liga Pra cima E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu estou caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero algo mais Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, tá caído Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, tá caído Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero algo mais Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, tá caído Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, tá caído A rocha A rocha A rocha Chega mais sucesso E mais um E mais um A noite anterior Outra vez que pegou a mão Você que pegou a mão As fortes se virou A vontade cê me deixou Outra vez me pegou a mão Procurou E achou E pagou Fazendo errado que pra mim tá certo E mais um O que eu fiz A vontade cê me deixou a mão Diz então Eu ajoelho e te peço perdão Ou não né Então não estressa E não xinga quem me dar amor Toda vez que você me pega Amante não, respeita ela Minha namorada reserva Amante não, respeita ela Minha namorada reserva Fai de mim se não fosse ela Minha namorada reserva Fai de mim se não fosse ela Minha namorada reserva Procurou, me achou, me flagou Fazendo errado que pra mim tá certo Entra aí, quando a gente fez amor Diz então que eu ajurei e te peço perdão Procurou não, né, então não estressa E não xinga quem me dar amor Toda vez que você me pega Amante não, respeita ela Minha namorada reserva Amante não, respeita ela Minha namorada reserva Fai de mim se não fosse ela Minha namorada reserva Minha namorada reserva Fai de mim se não fosse ela Minha namorada reserva Vá para rocha, tá só ouvindo Bora já, do som Vamos ver os reclados Galera que acendeu, gravando tudo ao vivo Você fez tudo o que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar E sorte a minha te ver Você fechou seus olhos, tampou os ouvidos Se fez de mudo, que acordou em desespero Naufragou com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai contar, me espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai contar, me espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por pouco eu não me louco Obrigado por estragar tudo É forró, agitação ao vivo Você fechou seus olhos, tampou os ouvidos Se fez de mudo, que acordou em desespero Naufragou com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai contar, me espera aí Vai contar, me espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por pouco eu não me iludo Obrigado por estragar tudo Ao vivo no Tamarim dos Bar Tareca Cedês O estourado de Demerval, Lobão Tareca Cedês Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro do dia seguinte É saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Alô, Carlinha Alô, Carlinha Alô, Carlinha E eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro do dia seguinte É saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Bora, Rayone Oh, minha delicinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha 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 Essa daqui Especialmente Você já conhece Todos os defeitos dele Foi por isso que você Largou pra ficar comigo Tá mais provável Que não vai dar certo Outra vez vai sair No prejuízo Mas pensando bem Sei que você tem medo De avançar no todo E de assumir nosso desejo Não posso interferir Na sua indecisão Mas de nós dois Eu não abro mão Quer ficar com ele? Fica! Mas fiquei sabendo Que você é seu caso No resto da vida É ficar com ele? Fica! Mas fiquei sabendo Que eu vou ser cercado No resto da vida Você já conhece todos os defeitos Foi por isso que você Largou pra ficar comigo Não dá mais provável Não dá mais provável Que não vai dar certo E outra vez vai sair No prejuízo Mas sentindo bem Sei que você tem medo De apostar no novo De assumir nosso desejo Não posso interferir Na sua indecisão Mas de nós dois Eu não abro mão Quer ficar com ele? Fica! Mas fiquei sabendo Que eu vou ser seu caso No resto da vida Quer ficar com ele? Fica! Mas fique sabendo Que eu vou ser seu caso No resto da vida Quer ficar com ele? Fica, mas seguir sabendo que eu vou ser seu gato no resto da vida Quer ficar com ele? Fica, mas seguir sabendo que eu vou ser seu gato no resto da vida Estou aqui sozinha, longe de você Perdido em pensamentos querendo te ver Eu não sou nada sem o teu amor Sem você meu sol se apaga, o céu fica sem cor Preciso de você perto de mim Longe de você sinto saudade sem fim Estou escrevendo esta canção Dizendo o que diz meu coração Preciso de você Estou aqui pra te abraçar Te ver sorrir Meu coração Minha paixão Chega de sofrer Não quero mais ilusão Estou aqui sozinha, longe de você Perdido em pensamentos querendo te ver Eu não sou nada sem o teu amor Sem você meu sol se apaga, o céu fica sem cor Preciso de você perto de mim Longe de você sinto saudade sem fim Estou escrevendo esta canção Dizendo o que diz meu coração Dizendo o que diz meu coração Minha paixão Minha paixão Chega de sofrer Não quero mais ilusão Lá, 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 Alô, Valdemar Muniz, o Teimoso, e tudo essa turma? Oh, Ceregão, chega mais um sucesso! Você tá com ele, né? Só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Que você ligar pra mim toda madrugada Diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram o tempo desse quase surta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O ditado é certo Depois que perde sabe valorizar O ditado é certo Depois que perde sabe valorizar Vem, ó, ó Cê tá com ele, né? Só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Que você ligar pra mim toda madrugada Diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram o tempo desse quase surta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O ditado é certo Depois que perde sabe valorizar Reforma agitação, fazendo o melhor do arrocha Arrocha, arrocha Amigo, cara, que é cederce Que levando tudo ao ver Isso Empurra, negão Vamos dançar forró, menino Forró, agitação Amigo, cara, que levando tudo ao ver Chico, fico, seguido ao ver Lembrando o paradão Deixa eu parar, novinha Pra crescer até no chão Presta atenção, novinha No que eu vou te dizer Presta atenção, novinha No que eu vou te dizer Presta atenção, novinha Olha aqui, fica, 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 desce com a mão no paredão Nego, fim de semana vou ligar no paredão, vou chamar a rovinha pra clicar até o chão Nego, fim de semana vou ligar no paredão, vou chamar a rovinha pra descer no raridão Presta atenção novinha no que eu vou te dizer, presta atenção novinha no que eu vou te falar Presta atenção novinha no que eu vou te dizer, presta atenção novinha no que eu vou te dizer Olha aqui, pica, 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 desce, tua muda no chão E pica, 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 desce, tua muda no chão E pica, 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 desce, tua muda no chão Oh, suí Corro de nação Diretamente do Camaritas, vamos na rua do Piauí Pujou mais um Vamos balançar, vamos balançar com a agitação Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco, esse meu forró Todo mundo dança o barrochando o nó Vem pra cá, não fique aí parado Dança o miudinho que meu chante é swingado Quem já curtiu esse cantadão Ficou na memória e não vai sair mais não No swing da guitarra do teclado solta a voz Quem quiser curtir venha dançar com nós Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró, todo mundo dança o barrochão do nó Vem pra cá, não fica em paragem, dança um minutinho que meu chote é swingado Quem já curtiu esse fracadão, que tô na memória e não vai sair mais rão No swing tá gritado, tá cada sopa voz, quem quiser curtir venha dançar com nós Eu vou tocar o meu forró, pra você dançar o chão levanta a palma Mas meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró, pra você dançar o chão levanta a palma Mas meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar O amor me pegou, foi de jeito no meu peito Só que vim besteira com ela eu vacilei, até todos meus contadinhos apaguei Mudei o meu status, hoje eu tô confortável, agora essa pessoa certa pra ficar do seu lado Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, tome a senha do meu celular Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, tome a senha do meu celular Bora! O amor me pegou, foi de jeito no meu peito Só que vim besteira com ela eu vacilei, até todos meus contadinhos apaguei Mudei o meu status, hoje eu tô confortável, agora essa pessoa certa pra ficar do seu lado Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, tome a senha do meu celular Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, tome a senha do meu celular Toma, tome, 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 tome Toma, tome, tome, tome Pouro a situação, vai Vamos lá Pega mais uma Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o Eterio Terra de gente bonita Que tem seu valor Aqui não tem besteira Vai chamar na atração Se tem forró de verdade Aumenta o som do caridão Bem-vindo, fica à vontade Que é o Eterio Terra de gente bonita Que tem seu valor Aqui não tem besteira Vai chamar na atração Se tem forró de verdade Aumenta o som do caridão A galera do Eterio É foda Respeita meu povo Que vem vindo da roça A galera do Eterio É foda Vambora tomar uma Pra curtir o Eterio A galera do Eterio É foda Respeita meu povo Que vem vindo da roça A galera do Eterio É foda Vambora tomar uma Pra curtir o Eterio Bem-vindo, fica à vontade Que é o Eterio Terra de gente bonita Que tem seu valor Aqui não tem besteira Vai chamar na atração Se tem forró de verdade Aumenta o som do caridão Bem-vindo, fica à vontade Que é o Eterio Terra de gente bonita Que tem seu valor Aqui não tem besteira Vai chamar na atração Que tem forró de verdade Aumenta o som do caridão Da galera do Eterio É foda Respeita meu povo A hora Da galera do Eterio É foda Vambora tomar uma Pra curtir o Eterio Da galera do Eterio É foda Respeita meu povo Que vem vindo da roça A galera do Eterio É foda Vambora tomar uma Pra curtir o Eterio É foda É foda É foda É foda É foda O iô porró Tava balançado Andado E todo mundo Dançando Molim-molin O vé pegou Uma novinha Lá no canto Saiu rasgando No salão No minundinho Como um minuto Só ouviu Tuxichar Num agarrado Vem dizer assim Tu tá querendo Lutar Tu tá gostando Lutar Tu quer o véi né Tu tá doidinha né E vem por véi Tu quer o véi Porque sabe que vai ter Tu tá querendo Lutar Tu tá gostando Lutar Tu quer o véi né Tu tá doidinha né E vem por véi Tu quer o véi Porque sabe que vai ter E o porró tava bagunçando nada E todo mundo dançando mal no molinho O bem pegou uma novinha lá no canto Saiu rasgando do salão no miltinho Todo mundo dançando mal no sol O bem pegou uma novinha lá no vento E assim Tu tá querendo tá Tu tá gostando tá Tu quer um rei, né? Tu tá doidinha, né? E vem pro rei, vem Tu quer um rei porque sabe que o rei tem Tu tá querendo tá Tu tá gostando tá Tu quer um rei, né? Tu tá doidinha, né? E vem pro rei, vem Tu quer um rei porque sabe que o rei tem Gravando tudo ao vivo, careca C10 Diretamente aqui do Batambarinho dos Bás E lá do do Piauí Ai, 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 a rapariga do meu pai Ai, 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 a rapariga de papai Ai, 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 a rapariga de papai Todo mundo que pega a rapariga do meu pai Ai, 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 a rapariga do meu pai Ai, 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 a rapariga de papai Ai, 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 a rapariga do meu pai Todo mundo que pega a rapariga do meu pai Eu tava no motel, telefone dela tocou Rotei a ligação, meu coroa que ligou Fiquei desesperado agora que a gente faz O porco essa mina é o manchinho do meu pai Ai, 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 a rapariga do meu pai Ai, 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 a rapariga do meu pai Todo mundo quer pegar a rapariga de papai Ai, 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 a rapariga do meu pai Todo mundo quer pegar a rapariga de papai Ai, 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 a rapariga do meu pai Todo mundo quer pegar a rapariga de papai Ai, 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 a rapariga do meu pai Todo mundo quer pegar a rapariga de papai Eu tava no móvel, o telefone dela tocou Rodei a ligação, meu coroa te ligou Fiquei desesperado agora que a gente faz Porque essa menina é o manchinho do meu pai Ai, 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 a rapariga de papai Ai, 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 a rapariga do meu pai Ai, 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 a rapariga de papai Todo mundo quer pegar a rapariga de papai Ai, 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 a rapariga do meu pai Ai, 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 a rapariga de papai Ai, 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 a rapariga de papai Todo mundo quer pegar a rapariga de papai Ai, 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 ai Eu sei que você fala por aí que não Juro que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tô sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Saí na madrugada, vi que tava errada Tá desesperada, toca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Juro que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tô sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Saí na madrugada, vi que tava errada Tá desesperada, toca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Que tá desesperada, toca pra me encontrar Mas no começo fiquei encantado Com teu jeito de fazer amor O matuto velho assanhado De repente se apaixonou Eu entrei no salãozinho da festa Nossa cama quase pega fogo Ela só galopando em mim E eu dizendo galopa de novo Ai mulher, eu sou vaqueira apaixonado Galopando em mim como galopa no cabalo Ai mulher, eu sou vaqueira apaixonado Galopando em mim como galopa no cabalo Galopa, galopa em mim Quando mais você galopa Eu fico apaixonado Galopa, galopa em mim Galopa, galopa em mim Galopa, galopa em mim Quando mais você galopa Eu fico apaixonado O piseira quer seguro Menino, é porra, agitação Mas no começo fiquei encantado Com teu jeito de fazer amor O matuto velho assanhado De repente se apaixonou Eu entrei no salãozinho da festa Nossa cama quase pega fogo Ela só galopando em mim E eu dizendo galopa de novo Ai mulher, eu sou vaqueira apaixonado Galopando em mim como galopa no cabalo Ai mulher, eu sou vaqueira apaixonado Galopando em mim como galopa no cabalo Galopa, galopa em mim Galopa, galopa em mim Galopa, galopa em mim Quanto mais você galopa Eu fico apaixonado Galopa, galopa em mim Galopa, galopa em mim Quanto mais você galopa Eu fico apaixonado É Agostinho É Agostinho, nossa classe Forra, agitação O meu solta é você Carina linda pode crer O meu solta é você Carina linda pode crer É preta, é branca, é colorida Meu passado não importa O futuro é presente Tem que ser agora É preta, é branca, é colorida Meu passado não importa O futuro é presente Tem que ser agora Meu amor Essa nega é diferente Faz comigo o que vem quer Me deixa alucinado O amor dessa mulher Ela tanto dança como rosa É forró que você gosta É forró Bate coxa Bate coração Bate coxa No salão Bate coxa Bate coração A nega dança no salão Bate coxa Bate coração Bate coxa No salão Bate coxa Bate coração A nega dança no salão O meu chão tal é você Carina linda pode crer O meu chão tal é você Carina linda pode crer É preta, é branca, é colorida Meu passado não importa O futuro é presente e tem E ser agora é preta, é branca, é colorida Meu passado não importa O futuro é presente e tem E ser agora meu amor Essa nega é diferente Faz comigo o que vem quer Me deixa alucinado O amor é essa mulher Ela tanto dança como rock É forró que você gosta É forró Bate coxa, bate coração Bate coxa no salão Bate coxa, bate coração A nega dança no salão Bate coxa, bate coração Bate coxa no salão Bate coxa, bate coração A nega dança no salão Bate coxa, bate coração Bate coxa, bate coração Faz som, menino O meu forró é bom A galera com música, ela não para de dançar Puxa o pole e sanfoneira A galera vai dançar até o dia de dia E o forró é bom A galera com música, ela não para de dançar Puxa o pole e algozinho e vai até o sol Estica, puxa, desce, some Forró não pode parar Puxa o pole e sanfoneira A galera vai dançar Estica, puxa, desce, some Forró não pode parar Puxa o pole e sanfoneira Até o dia de dia E o forró é bom A galera com música, ela não para de dançar Puxa o pole e sanfoneira A galera vai dançar até o dia de dia E o forró é bom A galera com música, ela não para de dançar Puxa o pole e algozinho e vai até o sol Estica, puxa, desce, some Forró não pode parar Puxa o pole e sanfoneira A galera que dançar Estica, puxa, desce, some Forró não pode parar O jupole e algozinho e vai até o dia de acari Mais uma Mais uma Vem porra Vem porra o gelo e sanfoneira É chuteiro, parece que tá comendo E fazer sangue já Empurro o dedo, sanfoneiro nesse foco E fazer o bolo E a galera vai dançar Mexe pra lá, mexe pra cá Todo mundo vai dançar Mexe pra lá, mexe pra cá Augustinho vai tocar Mexe pra lá, mexe pra cá Todo mundo vai dançar Mexe pra lá, mexe pra cá No Augustinho vai tocar Mexe pra lá, mexe pra cá Mexe pra lá, mexe pra cá Todo mundo vai dançar Mexe pra lá, mexe pra cá Augustinho vai tocar Mexe pra lá, mexe pra cá Todo mundo vai dançar Mexe pra lá, mexe pra cá No Augustinho vai tocar Ei, Mariseu! Forro só presta-se E agiado liado e precedentia Carabala, forro só presta-se E chame do desa-pona Gal Ô illusioni a coa Qual documentary vai dançar Quero ver o bolo Quero ver o tozeiro dançando sem parar Quando lança aqui na cor, a galera vai dançar O sul rola em seu poder Vai até o sol raiar Borrou só presta-se Minha agulha dança Que era pra parar Borrou só presta-se Chamei que dança pra lá até o sol raiar Borrou só presta-se Minha agulha dança Que era pra parar Borrou só presta-se Chamei que dança pra lá até o sol raiar Borrou só presta-se Minha agulha dança Que era pra parar Borrou só presta-se Chamei que dança pra lá até o sol raiar Borrou só presta-se Minha agulha dança pra lá até o sol raiar Quero ver o tozeiro dançando sem parar Quando lança aqui na cor, a galera vai dançar O sul rola em seu poder Vai até o sol raiar Borrou só presta-se Minha agulha dança pra lá até o sol raiar Borrou só presta-se Minha agulha dança pra lá até o sol raiar Borrou só presta-se Minha agulha dança pra lá até o sol raiar Borrou só presta-se Minha agulha dança pra lá até o sol raiar Borrou só presta-se Minha agulha dança pra lá até o sol raiar Borrou só presta-se Minha agulha dança pra lá até o sol raiar Borrou só presta-se Minha agulha dança pra lá até o sol raiar Borrou só presta-se Minha agulha dança pra lá até o sol raiar Vivo! Ei, tem de ser uma samba dançando, sim! Alvi! Macupeiro, 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 macupeira Eu tô nem aí, eu tô nem aí Eu tô nem aí, eu tô nem aí Eu tô nem aí Eu vou virar bicho do mar pra comer vocês todos Olhando primeiro, olhando primeiro Eu vou virar bicho do mar pra comer vocês todos Olhando primeiro, olhando primeiro Macupeiro, 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 macupeira Macupeiro, 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 macupeira Macupeiro, 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 macupeira Macupeiro, 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 macupeira Eu tô nem aí, eu tô nem aí, quero beber Eu tô nem aí, eu tô nem aí, quero beber Eu vou virar bicho do mar pra comer vocês todos Vou lhe prender, vou lhe prender, pode Eu vou virar bicho do mar pra comer vocês todos Vou lhe prender, vou lhe prender Maque hubêro, Maque hubêra, Maque hubêra Maqueeno, Maque Bo – Maco Beto 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 – Maco Beto, Maco Beto ... A própria vozinha, hein? Mas hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando o guaxine Mas hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando o guaxine Vou pegar o guaxine, vou pegar o guaxine, vou pegar Oh, meu amor não faz assim Vou pegar o guaxine, vou pegar o guaxine, vou pegar Oh, meu amor não faz assim Mulher se zangou, pico barulho, tira braço Passei a noite sem pegar o guaxine Mulher se zangou, pico com raiva de mim Mas porque passei a noite sem pegar o guaxine Vou pegar o guaxine, vou pegar o guaxine, vou pegar Oh, meu amor não faz assim Vou pegar o vasinho, vou pegar o vasinho Vou pegar, oh, meu amor não faz assim Mas eu não tô com medo, tô com medo sim Nessa noite eu sonhei pegando o vasinho Mas eu não tô com medo, tô com medo sim Nessa noite eu sonhei pegando o vasinho Eu vou pegar o vasinho, vou pegar o vasinho Vou pegar, oh, meu amor não faz assim Vou pegar, oh, meu amor não faz assim Mulher se zangou, ficou com raiva de mim Só porque passei a dor Você pega o vasinho, mulher se zangou, ficou com raiva de mim Só porque passei a dor Você pega o vasinho, vou pegar o vasinho Vou pegar, oh, meu amor não faz assim Vou pegar, oh, meu amor não faz assim Meu amor não faz assim Eu vou pegar o vasinho, vou pegar o vasinho Vou pegar, oh, meu amor não faz assim Abrabe assim É Pizeiro, é Pizeiro, é Pizeiro Almoço e Senado Por rocha e nação É Pizeiro, é Pizeiro, é Pizeiro É piseiro, é piseiro, é piseiro É piseiro, é piseiro, é piseiro Peça na roça, onde mais pra gente dançar Peça na roça, onde mais pra Peça na doce, doce, pra gente dançar Peça na roça, onde mais vem qualquer lugar É piseiro, é piseiro É piseiro, 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 é piseiro, é piseiro Ela vem chegando, vem se requebrando E vai descendo e vai subindo, revolando até o chão Ela vem chegando, vem se requebrando E vai descendo e vai subindo, revolando até o chão Ela rebola, 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 rebola Ela rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola morena, rebola loirinha Que vai descendo essa mulher forrozeira, hein? Ela rebola, 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 rebola Eita, menino, começando a dançar de manhã, dançar muito Quando chegar de tardezinha, viu? Rebola, 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 rebola Rebola, rebola, rebola morena, rebola loirinha Que vai descendo essa mulher forrozeira, rebolando até o chão Rebola morena, rebola loirinha Que vai descendo, descendo, descendo Ela rebola, rebola, devagacinho, devagacinho Rebola, 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 rebola Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola O meu desejo E também o outro desejo dela E foi a noite toda assim É lá de verdade em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu quero É dançar com a roupa beijando Foi a noite toda assim É lá de verdade em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu quero É dançar com a roupa beijando Bora, dão, dão Ela chegou em mim Ele falou assim Hoje eu tô desejando Eu quero o fim aqui Ela me respondeu É dançar com a roupa beijando Ela chegou em mim Ele falou assim Hoje eu tô desejando Eu quero o fim aqui Ela me respondeu É ela dançar com a roupa beijando E eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim É lá de verdade em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu quero É dançar com a roupa beijando É dançar com a roupa beijando Foi a noite toda assim É lá de verdade em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu quero É dançar com a roupa beijando É dançar com a roupa beijando Ao vivo E aí E aí Tchau.